Boa tarde pessoal, estamos aqui para mais uma casa abandonada, essa está à venda, mas está abandonada há algum tempo. É uma casa aqui na zona sul de Porto Alegre, é uma casa que tinha gente morando até pouco tempo, mas por motivos de saúde, acabaram se mudando para outro lugar. Então, essa casa é aqui na zona rural, e tem algumas coisas aqui que eu vou mostrar para vocês. Está indo uma uma alfa de tinta, porros, aqui está fechadinho, a gente não vai mexer, né? Ela está, o pessoal que morava aqui foi embora para o motivo de doença, aqui tem fogão anenha, não sei se vocês, fogão de campanha, né? Esses giz, carrinho de mão. E o terreno aqui é bem grande, gente. Os terrenos aqui são, eles seguem um padrão, né? O padrão dos terrenos aqui é de vinte. Está aberta, gente. Ai, que legal, está aberta. Uau! Nossa, que maneiro! Vou pegar um quadro, tem um armário. Um armário aqui. Muitas garrafas. Aqui. Aqui tem uma pia, um fogão. O tijão de gás já foi levado, a janela estava aberta, a porta dos fogos também estava aberta. O gulizado já esteve aqui fazendo alguma arte. Aqui tem mais coisas. Um barinho. Muitas coisas escritas nas paredes. O ventilador. O banheiro. Já não tem mais nada. Aqui tem um quarto. Um quarto. Rato safo. Muito mofo. Muita coisa. Aqui tem uma coisa escrita. Antibala. bala é aqui no Rio Grande do Sul tem uma gangue, né, de traficantes que chama bala na cara. E aquilo ali foi um recado para os balas. Minha casa está aqui tem um alçapão, dá para ver? Aqui tem mais uma latinha de tinta. E é isso aí, gente. Eu achei bonitinho o quadro. Tem um fogão, tem uma pia aqui, tem algumas coisas. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. E o terreno aqui está todo molhado, ó, gente. Talvez por isso também que eles foram embora, porque o pátio é todo alagado, ó. E a gente não... Não tem... Olha, vocês estão vendo, né? Então é isso, gente. Essa foi mais essa casa abandonada. Aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Essa casa nós entramos com autorização da imobiliária, que está vendendo, tá? Eu trabalho com imóveis aqui, então eu consigo olhar os imóveis. E eu achei muito bonitinho esse quadro aqui. E é isso aí, gente. Foi mais essa casa abandonada. Eu estou levando para vocês a resposta daquela casa abandonada que nós filmamos outro dia. E eu vou... Em breve, tá? Estar trazendo para vocês o... A gente já descobriu algumas coisas. E em breve vou estar trazendo para vocês o desfecho daquela história da casa abandonada com carro na garagem, tá, gente? Eu descobri o que aconteceu. Eu só... Eu só preciso... Conversar com mais algumas pessoas. E assim... Poder trazer a história certinha para vocês, tá? Essa casa aqui, ela... Ela está em um terreno de 20 por 83. E ela... Por um motivo de doença, os donos foram embora. E a propriedade ficou à venda. Por isso nós entramos... Para visitá-la. Esse foi mais um vídeo de mais uma casa abandonada aqui na zona sul de Porto Alegre. Por favor, deixem o seu like. Compartilhem o vídeo se vocês gostaram. E não deixem de se inscrever no canal, tá bom? Um beijo para vocês e obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.